Olá galerinha do canal Anjos de Divulgações, é a todos uma excelente quinta-feira, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite A depender do horário que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Trago pra vocês um novo conteúdo hoje, né? Desta vez o artista aí, Gleidson Galear Que lançou um novo repertório atualizado aí, né? Que é promocional Vôo Gavião Tem de grandes participações, como Henry Freitas Que é Disque Fugidinha Eric Lande, Wesley Safadão, Manu Walter Vitor Fernandes também, né? Que tem participação no repertório do artista Vídeo Gavião Esses repertórios do artista tem Dezoito faixas Eu particularmente gostei do novo trabalho do Gleidson Galear Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link Pra que vocês possam baixar o repertório do artista E possam curtir nesse final de semana que tá chegando, né? E aqueles que não foram inscritos no canal Inscreva-se no canal aí Deixem o seu like Fortalece o nosso trabalho E ativem as notificações Pra que vocês possam receber vídeos aí Semanalmente Com grandes artistas E seus novos repertórios atualizados As faixas do CD De Disque Fugidinha 1 Se que for o BB 2 Essa daqui, ó Eric Lande, Parcação Nunca me diminuí Acho é 3 4 Passatempo, é Participação com o Olha Safadão, né? Minha pequena Faixa 5 Faixa 6 Adeus, bye bye Faixa 7 Esqueceu, foi porra Com Eric Lande 8 Troca 9 Coração na cama 10 Gatinha 11 Lock Dangle 12 Deixa eu falar com você 13 Pingo de Dó 14 Vou falar que não quero 15 Só hoje 16 Toque Carinhoso 17 Menino Sonhador E os 8 Nojenta Então é isso que é o repertório novo aí Do Bleus do Galeão Espero que tenha gostado desse novo repertório, desse vídeo Posso compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas consigam acessar o canal Possam baixar o repertório também do nosso grande artista aí do Nordeste, Metsu Galeão E fortaleça o canal com o like Que nós iremos agradecer A todos um forte abraço e um óbvio na quinta-feira ahrere Jornal Fala Fala O que é isso?